Olá, um grande abraço. Prof. Anísio Merlo, comunicando dentro do plantão da educação do Sindicato da PIOC, através de informações colhidas oficialmente pela Banca Aldoeste do Cavalho, que está em Brasília, acompanhando todos os despachos relacionados à segunda parcela dos precatórios do FUNDEF da CO683, referentes ao Estado do Ceará. O ministro Fachin, conforme a documentação, acaba de despachar ao presidente do STF os pedidos do Estado, reforçados pelo Sindicato da PIOC, através da sua banca de advogados, para a liberação dos recursos. E nós, agora, estamos já finalizando todo o processo, todo o ritual necessário e legal para que o Estado do Ceará possa ter o dinheiro nas suas contas. E nós já estamos atuando desde hoje, vamos ao Palácio da Abunição, para que a comissão garantida pela Ação Civil Pública, onde o Estado e o Sindicato da PIOC, irão agilizar todo o processo para que o dinheiro esteja dentro do mundo das escolas e no bolso dos profissionais de maestria. Portanto, dentro da CO683, o ministro Fachin acaba de pedir a liberação dos recursos junto ao presidente do STF e logo, logo estaremos com esse recurso no Ceará e logo, logo estará no seu bolso e dentro do muro da escola. Um grande abraço. É o Sindicato da PIOC, sempre presente na luta. Um grande abraço.